Bom dia, eu quero que seja uma honra poder estar aqui participando e falando desse ato, como já foi dito, é o único ato independente operário, comprometido com as lutas dos setores oprimidos da sociedade. Nesse caso, no meu caso especificamente, falando do problema da mulher, em nome do coletivo de mulheres falso no Xingu, que é o coletivo do Partido da Coz Operária. Esse problema é fundamental de ser discutido nesse momento, principalmente para marcar o 1º de maio como um dia de luta também na mulher trabalhadora. Um dia fundamental para organizar e chamar as mulheres a se organizarem para participarem ativamente da luta política do país, sejam organizadas nas suas categorias sindicais de trabalho ou no movimento popular e no próprio movimento organizado de mulheres em defesa das suas verificações específicas. Neste ano de 2012, completamos no Brasil os 80 anos do direito do voto feminino. E esse aniversário de 80 anos acontece no momento em que nós temos a primeira mulher presidente da República, que é a de Alonso do PT. Ao mesmo tempo, em que é também que a gente completa quase uma década do governo petista, diante dos dois votados do Lula e agora do Dilma Rousseff. E qual era a situação da mulher nesse momento? No marco dos 80 anos que teve voto e diante do governo, a primeira presidenta da República. Como todo mundo pode acompanhar pelos noticiários, na televisão ou pela mídia em geral, a situação da mulher não mudou absolutamente nada. É evidente que, muito pelo contrário, no último período, os ataques têm se avançado, inclusive, com isso a respeito de três elementares das mulheres trabalhadoras, como a diferença salarial que continua grande e avança cada vez mais. As mulheres são minoria do parlamento e impostos de comando em geral e sequer ocupam cartas importantes, tanto na empresa privada ou no poder público. Um exemplo disso é que no nosso parlamento, apesar de termos uma mulher eleita presidente, a gente tinha um pouco aberto de 8% dos cargos, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Esse problema é muito importante, porque ele respeita justamente a questão fundamental de que os problemas das mulheres só poderão crescer resolvidos com o avanço da participação política das mulheres. E o problema fundamental, quando tiver certo, e que é importante discutir, principalmente no marco de um governo que se disse esquerda, um governo petista, é o problema do direito ao aborto. O problema do direito ao aborto no Brasil é um problema fundamental e essencial a ser discutido por toda a população. As mulheres são a maioria da população. E ainda hoje elas sequer podem dispor da decisão sobre manter ou não a gestação. O caso da nincetalia, que foi recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ele foi alimentar para evidenciar o problema. A nincetalia é um problema fetal, uma malformação fetal, que impede que aquele feto nasça com vida. Ele é um artigo ouro do cerebral. Não tem nenhuma possibilidade daquela gestação, mesmo que levada adiante, resulte numa vida daquele feto. E a sociedade ali, levada adiante pela organização de direita, da indivindicatória e outros setores conservadores, procurava no último período fazer uma campanha intensa, não só contra o direito ao aborto em geral, como nos casos da lei se faria. O Supremo Tribunal Federal, apesar disso, julgou nas últimas semanas, por oito pontos a dois, o direito da mulher de recuperar a decisão desses casos. O SDR, que é o Supremo Tribunal, organizado pela Direito, juízes indicados pela Presidência da República, conseguiu decidir em favor dos direitos das mulheres. Esse fato é fundamental para a gente entender que é possível garantir conquistas. Se o Supremo, que é um setor que geralmente decide contra os interesses dos trabalhadores em geral, chegou ao ponto de decidir em favor das mulheres nesses casos, é uma demonstração clara de que, primeiro, o governo do PT não corresponde às expectativas dos setores, em geral, ou primos da sociedade, muito menos das mulheres, apesar de nós termos hoje uma presidenta da República, e, em segundo, o movimento organizado das mulheres que luta e participa da vida política do país pode garantir suas conquistas. Nesse primeiro dinário, o Coritino de Mulheres do Sul de Chimburgo chama todos daqui a reforçarem ao mundo pelo direito ao aborto e o país, ter claro e nenhuma ilusão do governo do PT, seja ele que agiu ou alguma, principalmente agora, nesse momento, e que os fatais, diante da crise econômica mundial, têm avançado em todos os setores do serviço em geral e, principalmente, unificar as mulheres na luta junto com os trabalhadores, os estudantes e os camponeses, e a presença do público recuperado e socialista. Aplausos Aplausos Aplausos